Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble I'm all about that bass, about that bass, no trouble I'm all about that bass, about that bass, no trouble Olá pessoal, tudo bom? Favoritos de janeiro no ar E esse mês a gente teve coisa boa pra mostrar aqui no canal Teve muita participação de vocês Nós passamos dos 4 mil inscritos Estamos quase chegando nos 5 mil Foi um mês maravilhoso, graças a Deus De muito trabalho e de muito crescimento pro nosso blog Então eu sou muito, muito grata Hoje eu trouxe pra vocês os meus produtinhos favoritos de janeiro Favoritos é um vídeo que eu amo fazer, como vocês já sabem E eu trouxe tudo que eu mais gostei de usar esse mês Então eu espero que vocês gostem Vamos conferir o vídeo? Gente, então eu vou começar falando de cabelo E o trio maravilhoso que eu achei esse mês Foi esse aqui, vou mostrar os 3 logo pra vocês Esse aqui, gente, eu não... Nossa, o trovão, meu Deus Eu nunca tinha ouvido falar dessa marca Ela se chama Amavia E o shampoo eu praticamente acabei Tenho menos de um dedo de shampoo Ele custou 28 reais E ele é um shampoo de reparação intensiva Um shampoo reconstrutor E eu amei, amei Eu comprei aqui na ilha Na Cosmetics aqui da ilha E eu amei Como eu disse pra vocês, a marca é a Amavia E aí eu comprei logo o kit todo O shampoo reconstrutor A máscara, né? Que essa máscara aqui é a máscara reconstrutora Pra cabelos danificados ou com química Então esse aqui me ajuda a manter o cabelo sedoso, macio E esse último produto é um defrisante nutricelante Que é tipo uma proteção térmica, sabe? E como eu faço muita prancha no cabelo, né? Faço cachinho com prancha Então eu uso muito ele pra proteger Ele tem sido maravilhoso É só um pouquinho que usa E por isso ele tá cheinho A máscara também é bem densa Tá vendo? Ela é bem densa Mas o shampoo eu estou usando sempre E amando E infelizmente ele já tá acabando Tem que comprar outro Pro corpo eu tenho usado muito Essa mousse ultra hidratante 48 horas Claro que ninguém usa por 48 horas Mas ela é ultra hidratante mesmo Eu fui na praia, me queimei demais Eu passei ela Ela descascou de tanto que hidratou meu corpo Que tava muito queimado É de framboesa e pimenta É outra coisa também super densa, ó É uma mousse mesmo, maravilhosa E o cheiro, gente É de matar de felicidade, sério Muito bom E barato também Eu acho que foi 30, 30 e poucos reais Eu amei Da Natura Um outro creme que eu usei muito em janeiro Eu ganhei da minha amiga Gabi Que mora na Austrália Ela trouxe de lá É dessa marca aqui Aesop E ele é de macadâmia E é um body balm maravilhoso Super hidratante Pra áreas muito ressecadas Então eu tô usando nas mãos Nos pés E no cotovelo No joelho Gente, tem feito maravilhoso Maravilhas Com as minhas mãos Com a minha pele Então eu não sei se você encontra por aí Mas ó, Gabi Muito obrigada Que eu tô usando muito, muito, muito É maravilhoso Favorito da vida Agora vamos pra parte de maquiagem Que eu adoro falar, né O primeiro produto que eu vou falar pra vocês Ainda é de preparação Como muitas de vocês sabem Eu não uso base Mas eu gosto de deixar a pele bonitinha Então eu uso esse blur mágico Da L'Oreal E eu tô adorando esse produto É milagroso mesmo Maravilhoso E eu uso ele na área dos olhos Pra depois pôr o corretivo Inclusive o corretivo Desse mês Corretivo da vida É o Naked Skin Eu comprei ele no mês passado E eu usei todos os dias de janeiro E ele é maravilhoso A minha cor Eu comprei um pouco errada Eu comprei Medium to Dark Que é o escuro, né O mais escuro Mas como eu tô bronzeada Tá me servindo Daí eu ponho um clarinho por cima E dá um contraste iluminador Que eu gosto Mas ele tá a cor da minha pele certinha Agora no verão Eu sei que no inverno Não vai dar pra usar ele Mas gente Que corretivo maravilhoso é esse Já ouvi falar Outras blogueiras já tinham falado A Jaclyn Hill Que eu amo Ama esse corretivo Então assim Se você tá procurando Um corretivo maravilhoso É esse com certeza Pra selar o corretivo Eu tô usando muito Esse pó solto aqui O Pre-Pen Prime Da MAC Que é um pó translúcido solto Tô usando muito ele Ele não adiciona cor E não fica aquele efeito No flash, sabe Tô gostando muito desse pó O meu marido trouxe de fora Então não sei quanto que custa Nem olhei no site Mas no site da MAC tem Se você quiser dar uma olhada Pode ir lá Um pó pra contorno Que eu tô usando muito esse mês E que eu desencalhei Da minha gavetinha de maquiagem Foi esse aqui Da... Como é que é o nome dessa marca? Bourjois E ele é muito bom, gente Ele tem cheiro de chocolate E formato de chocolate E ele é bem clarinho Ele é só pra dar uma marcaçãozinha Bem suave Eu tô gostando muito dele E é muito velho Não sei nem se tá na validade Mas tá cheirando bem Então tô usando E outro pra contorno Mas que eu também uso como blush É esse aqui da MAC Que é o Matte Bronze Daquela coleção Wash & Dry Olha, eu já cheguei no fundinho Gente, quando eu chego no fundinho É porque vale a pena Tudo meu da MAC Eu consigo chegar no fundinho Porque ô marca danada Muito bons produtos da MAC, gente Eu adoro todos De blush O meu favorito desse mês É o meu blush de verão Que é o Sun Basque Da MAC também Eu tô amando usar ele Ele é assim Bem... Um pêssego queimado Bem pra morena, sabe? Eu tô adorando esse blush Ele é lindo demais Tô usando muito, muito, muito Sun Basque da MAC Esse eu ainda não cheguei no fundinho Mas eu acho que eu chego De iluminador Porque nesse verão Tudo que a gente quer é iluminar Eu estou usando muito Soft & Gentle da MAC O meu da Sephora acabou Mas esse iluminador aqui, gente Isso é poder Demais, assim É um iluminador maravilhoso É um pouco caro também E muitas vezes Quando você chegar lá Tá esgotado Mas imagina por que Que tá esgotado Porque as pessoas amam Ele realmente vale cada centavo E dura muito Olha, eu uso sempre Ele nem baixou o voluminho Nada Ele é maravilhoso Eu uso como sombra Como iluminador Pra dar um efeitozinho Assim no batom Ele é lindo A MAC deveria me patrocinar Porque eu falo muito da MAC De delineador A dupla do momento Pra mim Tem sido Esses dois Da Maybelline Que é o Master Precise E o Master Graphic Que é o gordinho, né Meio de feltro, assim E esse aqui Que é o de precisão Os dois delineadores Maravilhosos Do momento Pra mim Eu tenho usado os dois Sempre Na verdade Ultimamente eu tenho preferido Usar só a máscara de cílio E não colocar o delineador Pra não entupir muito A raiz do meu cílio Mas quando eu ponho esses dois Eu me sinto linda Eu me sinto ótima Eu não erro O delineador E ele é maravilhoso Tô com ele hoje Os dois, na verdade É uma duplinha de nada E por último A duplinha de máscara de cílios Que eu tenho usado muito Esse mês Como eu disse pra vocês Eu tô preferindo abrir mão Do delineador E botar bastante cílio Então eu tô usando muito Esse aqui Que é o Colossal Volume Só que é o Smoke Eyes Smoke It Eyes Que eu comprei lá fora Não sei se tem aqui no Brasil Que ele é bem gorduchinho E junto com ele Eu tô usando muito O Roller Lash Da Benefit Pra fazer o acabamento E pra deixar o cílio longo Bem curvadinho Então são os produtos Que eu estou amando Este mês E foram esses Os meus produtos Favoritos De janeiro Primeiro mês Já foi Gente O ano passa rápido mesmo Parece que foi ontem Que eu fiz os favoritos De 2015 E a gente já chegou Nos favoritos de janeiro Eu espero muito Que vocês gostem Desse tipo de vídeo Vai ter todo mês Com certeza Espero eu Porque é o vídeo Que eu mais gosto De assistir por aí Das outras blogueiras Se você gostou desse vídeo Dá um like aqui embaixo Não esquece de se inscrever No canal Porque você recebe Todas as nossas novidades Em primeira mão Eu vejo vocês no próximo Então um beijo E tchau tchau